No papo de padoca desta quarta, o Cadu conversa com a mais jovem brasileira a atingir o topo do Everest. Mas isso é só uma parte do que ela sabe fazer, porque ela, pelo que eu soube, tem mil e uma atividades, não é isso, Cadu? É isso mesmo, Aldo. Quem veio tomar um café da unha mais do que especial com a gente é médica, apresentadora de TV, escaladora e corajosa. Karina Oliane, bom dia, tudo bom? Imagina, Cadu, bom dia. Obrigada pelo convite. Pois é, que nem o Aldo falou aí, né? Você tem diversas atribuições. A primeira pergunta que eu faço é, antes da gente entrar no lance do Everest, como é que você consegue conciliar a sua profissão de ofício, que você é médica, também tem programa na televisão, escala, procura aventuras, tem um horário para dormir aí nesse meio tempo ou não? Ou para namorar, já que hoje é dia dos namorados? Oh, você tem. Aliás, vou mandar um beijinho para ele, tá? Pronto, olha lá. Para o Marcelo. Como é que faz? É, na verdade tem, porque tudo da minha vida gira em torno da aventura, né? O medicina, eu tenho, a gente tem uma empresa que chama Medicina da Aventura, justamente a gente faz serviços médicos em provas de corrida de aventura, de ralis, expedições. Aí a escalada é a aventura em si e a TV também, eu apresento um programa de esporte de aventura no canal off. Então, tá tudo ali girando em torno da mesma coisa. E como é que você chegou, bom, esse objetivo, aquela promessa de Réveillon, assim, putz, preciso atingir o Everest, como é que foi? Esse projeto, obviamente, que é todo pensado, mas e aí, esse start, essa aventura, como é que começou até você atingir o cume? Aham, então, na verdade não foi bem assim. Eu fui inspirada para fazer o Everest, quando eu fui contratada, eu fiquei 112 dias no Nepal em 2010, e eu fui contratada para ser a médica de uma equipe de escaladores, e nessa equipe estava o Dick Bass, que foi o primeiro homem a completar o Seven Summits. Agora ele está com 83, 85 anos mais ou menos, não me lembro ao certo, mas ele escreveu um livro dessa aventura, que na época foi o primeiro ser humano a fazer a montanha mais alta de cada um dos sete continentes. E aí, durante esse tempo que eu fiquei sendo a médica dele, da equipe dele, fazendo todo o trekking ali com eles, ele me contou muitas histórias que me inspiraram e me falaram assim, puxa, eu quero também viver essas aventuras. Olha só, e aí até chegar, a gente inclusive está vendo umas fotos dessa sua aventura, quantos dias você ficou, como é que foi essa experiência de realmente alcançar o cume? Porque eu acho que deve ser uma, é uma comoção, né, acho que é uma mescla de emoção com aventura, com um pouco de tudo, né, Karina? É verdade, ó, demorou, desde que eu voltei em 2010, eu já comecei a correr atrás, né, para de organizar, porque assim, eu acho que a parte de planejamento em alta montanha é uma das mais importantes. Se você esquece qualquer item, por menor que ele seja, você não faz cume, né, por exemplo, você esqueceu sua luva, como é que você vai? Você não vai, porque senão você vai perder sua mão. Então, eu voltei, demorou três anos para eu conseguir viabilizar financeiramente também, é uma montanha muito cara. E aí, quando eu voltei para lá, foi aquela coisa assim, a primeira etapa está conquistada, foi aquela sensação, né, de prazer, de você ter conseguido algo que demorou tanto e foi tão difícil. E a hora que chegou lá em cima é aquela sensação de, nossa, eu estou vendo uma coisa maravilhosa, missão cumprida e foi uma sensação muito boa mesmo. E que momento teve, assim, um desespero que sempre tem nesses projetos? Acredito que é um dos momentos mais complicados, mais difíceis. Qual foi o momento chave ali, que talvez, putz, não sei se vai dar, você tem que segurar aqui, ser um pouco responsável, não vamos, estrategicamente, é o pior momento aí dessa aventura. Olha, Cadu, tiveram alguns momentos bem difíceis, como você falou, essas expedições foram 55 dias e lá é um dos climas mais extremos do mundo, a altitude mais extrema que você pode chegar no planeta, então a gente estava, um deles, assim, a gente estava subindo para o acampamento 4, que é chamada de South Coal, no lado do Nepal, porque você também pode escalar essa montanha pelo lado do Tibete. E quando a gente chegou lá, que é 8 mil metros e você já precisa estar usando oxigênio, a previsão do tempo estava errada, que a gente analisou, e os ventos estavam marcando 65 milhas por hora, que deve ser uns 100 quilômetros por hora, a temperatura estava marcando menos 40 graus Celsius e estava muito absurdo, assim, tanto é que nenhuma pessoa, de nenhuma equipe saiu para tentar comer nesse dia. Só que a gente, como a gente tem que carregar nosso próprio peso e carregar tudo a 8 mil metros é um pouquinho mais difícil, a gente tinha só 5 garrafas de oxigênio por escalador, e aí o Pemba falou, Karina, não vai dar, o oxigênio não vai dar, se a gente tiver que esperar uma noite aqui, a gente não tem como a equipe inteira subir, né? E aí foi um momento, ao mesmo tempo, situações extremas, decisões extremas, mas é nessa hora que você vê a sua equipe, que você conhece realmente as pessoas que estão junto com você. E o cameraman que estava comigo e o Sherpa dele viraram e falaram assim, ó, todo mundo aqui, nós quatro, né, de nós quatro, a única pessoa que não subiu lá em cima e não viu o que tem de lá de cima é a Karina, e é também a pessoa que mais trabalhou para essa expedição acontecer, né, que chamou a gente, que organizou, que correu atrás. Como a gente já subiu, a gente vai descer, então o Mingmar, que é o Sherpa, do Scott, e o Scott Simper, que foi o meu cameraman, desceram e deixaram as garrafas de oxigênio extra deles, para eu poder tentar esperar mais um dia para ver se o vento ia melhorar, para ver se eu podia ir para o Kumi, entendeu? Então, assim, era muita incerteza, foi uma angústia muito grande separar a equipe. Poxa, o cameraman, a gente estava lá para fazer imagens lindas, ele é um dos cameramans melhores que tem no montanhismo do mundo. Sim. E, assim, tomar a decisão de, tipo, olha, eu vou descer para você poder ir e deixar as garrafas com você. Fantástico, fantástico, sem dúvida nenhuma, é muito válido. Karina, eu queria agradecer a sua presença aqui, o nosso bate-papo, não daria para contar muito mais histórias, mas parabéns, outras aventuras estão por vir, outras expedições, tenho certeza que você vai atingir seus objetivos, e obrigado por acordar cedo com a gente aqui no nosso Papo de Padoca, aqui no Guia do Dia. Imagina, Cadu, foi um prazer, eu gostaria também de aproveitar para agradecer quem fez essa expedição acontecer, que é o patrocinador Amine, os dois apoios que é a ProTrek e a Fujifilm do Brasil. E muito obrigada pelo convite, foi um prazer acordar cedo para falar com você. Fica à vontade, temos as frutinhas aqui, a nossa caneca voltou, viu, Aldo? Olha aí, nossa caneca do Guia do Dia, a bonita de novo aí, pousando nas padarias de São Paulo. 7h33, voltamos aos estúdios.